Música Contempo o rio que corre parado E a dançarina de pedra que evolui Completamente, sem metas, sentado Não tenho sim, Deus, ou não serei, nem fui A mente quer ser, mas querendo erra Pois só sem desejos é que esse bifo agora Verde o pé do IP, apenas mente e flora Revolucionariamente, abenço ao pé da serra Verde o pé do IP, apenas mente e flora Revolucionariamente, abenço ao pé da serra Música Contempo o rio que corre parado Música E a dançarina de pedra que evolui Completamente, sem metas, sentado Música Não tenho sim, Deus, ou não serei, nem fui Música A gente quer ter, mas querendo erra Música Pois só sem desejos é que esse bifo agora Música Verde o pé do IP, apenas mente e flora Revolucionariamente, abenço ao pé da serra Verde o pé do IP, apenas mente e flora Revolucionariamente, abenço ao pé da serra Música